Saudações Guerreirinhos e Guerreirinhas do canal Sandá, sejam bem-vindos ao nosso novo canal, eu sou Cifluziano e esse aqui é o canal Sandá Boxe Finei da SBC, beleza galera? Pessoal, quem gosta desse tipo de conteúdo já vai se inscrevendo, deixando seu like, comenta aí, beleza? Estou improvisando por conta dessa questão do coronavírus, então não tenho como ter os alunos aqui para fazer aquelas vídeo-aulas bacanas, mas para não deixar o canal parado, sempre vou trazer alguma coisa para cá, tranquilo? No finalzinho do vídeo, vou deixar um recado aqui para vocês, beleza? Então não percam, surpresa aí no final do vídeo, vou dar a ideia, beleza? Hoje estou trazendo aqui para vocês uma técnica simples, tá? Porém é intermediária, mas tem muita gente que leva dificuldade em fazer até mesmo o pessoal que já é avançado. Aqui no nosso sistema, no segundo nível, o aluno já aprende a fazer esse tipo de técnica, beleza? Então é uma técnica muito top, muito bacana, tá? Kungli usava bastante, eu também gostava de usar bastante, tá? Então, bora para o vídeo? E aí, meu nome é Rocky Balboa. Bora lá pessoal, estou trazendo para vocês hoje aqui o giratório lateral, beleza? Só que eu vou fazer o giratório lateral e em seguida vou mostrar o giratório lateral com salto aéreo, tá? Eu trouxe o circular lateral de calcanhar aéreo que a gente fez na aula, tá? Então, é bem parecido, tá bom? Quem aprende esse, aprende o circular de calcanhar aéreo, tranquilo, beleza? Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo de como executar o circular lateral no chão, normal, e depois a gente vê aéreo. Vamos observar aqui, pessoal. Posição de luta, vou fazer de frente, que é para poder facilitar a vida de vocês. Posição de luta. Qual a ideia aqui? A gente, para fazer esse circular lateral, ao invés de sair simplesmente daqui e fazer o giro, para facilitar. Para facilitar, eu vou fazer isso aqui. O iniciante vai fazer isso, vai dar um passinho para dentro, já virando para cá, tá certo? Virou aqui, é só virar o tronco. O tronco, calcanhar virado para trás, peso na perna que estava atrás e vou deslocar, não abrindo a perna, não abrindo a perna. Simplesmente, vou encolher, pisar e vou chutar, beleza? Esse chute, pessoal, ele se confunde muito com o circular de calcanhar, ok? Mas ele não é girando. Vamos observar desse ângulo circular de calcanhar, beleza? Então, ele não é girando. Esse é o circular de calcanhar, tá? Então, ele se confunde muito com esse chute, mas ele não é esse aqui, tá? Ele não é o rodado de calcanhar. Então, ele não passa, ele vai direto. É um chute forte, porém, se você erra, você fica vulnerável. Então, tem que treinar manter a guarda alta, galera. E se recompor rápido, tá? Vamos observar novamente. Tô aqui, passinho, virei, chutei. Observe como eu fiz a posição. Eu não giro, tá? Eu não giro. Então, daqui eu já tenho que me recompor e me preparar, beleza? Novamente, isso para iniciante, viu, pessoal? Iniciante, ó. Passou, virou. Passou, pum. Outra observação. Você anda um pouquinho pra cima do oponente. Observe. Tô aqui, passinho pra dentro, virei, eu vou, ó, pisei e vou pra cima, tá? Vou fazer do outro lado. Pisei, virei, pra cima. Lembre, ó, tô sempre bom aguardar o segundo chute, eu posso bloquear, pegar e arremessar, tá? Diferente do rodado, o rodado, eu posso fazer a mesma coisa, o mesmo treino. Virei e passar, tá? Então, a diferença do rodado é essa. E esse, eu vou direto. E o rodado, eu giro por cima, tá? Vocês podem fazer o quê? Podem estar colocando algo pra o seu aluno treinar com isso aqui na base. Aí você vai pedir pra um aluno dar o passinho por cima, virar e fazer o chute. Galera, funciona bem. Passinho, chute. Beleza, galera? Isso vai facilitar a vida do seu aluno. Tranquilo? Pegou o macete? Então, agora, já que tá bem treinado, vai só fazer o seguinte, ó. Vai só girar no mesmo eixo, olhou e chutou. Vou fazer aqui agora. Girou, chutou. Fazendo o outro ângulo. Girou, chutou. Beleza, galera? Chute simples, eficaz, se pegar em cheio, desprevenido, nocaute. Tá? Então, você pode estar trabalhando bem isso aí. Tranquilo? Vamos pra segunda fase, já que treinou bem esse. Segunda fase não é diferente. A gente vai fazer um salto, beleza? Então, a gente vai fazer o chute mais bonitinho, né? Mais acrobático. Então, pessoal, assim, sempre que jogar esse chute, procura fintar. Procura iludir o cara. Joga a mão pra poder centrar, tá? Tá na base, faz que vai e chuta, beleza? Então, vai ajudar bastante, tá? Vamos lá. Nós vamos fazer o circular lateral aéreo, tá? Beleza. Então, vamos lá. Qual a primeira coisa? Vai ser a mesma base. Como é que eu vou fazer, professor? Mesma coisa. Tô na base. Vou fazer aquele mesmo esquema. Você pode colocar uma cordinha, demarcar, pro seu aluno entender. Qual a ideia? É fazer. Assim. Virou pra trás. Impulsiona. Com dois pés. Tá? Tem gente que faz isso. E não é assim, tá? Não é assim. Então, vamos novamente. Vamos passo a passo. Vamos passo a passo, galera. Vamos passo a passo. Só agoniar. Vamos passo a passo. Beleza. Pera aí. Vamos lá. Posição. Tá? Passinho. Virou. Saltinho. Vocês observam que eu desloco um pouquinho do chão. Mesma coisa. Vou demarcar aqui, ó. No encaixe. Passei. Virei. Tá? Saltinho. Beleza? Então, é o seguinte. Vocês observam que eu impulsiono com dois pés. Qual a ideia agora? A ideia é a gente dar um chutinho baixo. Vamos começar com o chutinho baixo. Tá? Não fica querendo já saltar e chutar aquele chutão, não. Vamos chutar baixinho. Eu sempre faço isso. Então, tô na base. Pisei aqui e chutinho baixo. Chutinho baixo. Tá? Vamos fazer desse ângulo. Procurando sempre manter a guarda, tá, pessoal? Vamos fazer aqui agora desse outro ângulo. Beleza? Boa. Pegou esse macete? Ah, tá difícil e tal. O que é que você faz? Então, você coloca o ângulo de costas. Tá? Você já coloca ele de costas virado pra lá na posição. Tá? Então, deixou aqui. E aí você vai fazer o mesmo movimento. Pedir a ele simplesmente pra saltar e chutar. Sem dar o giro primeiro. Tá? Então, eu vou chutar pra lá. Vou colocar ele virado pra cá. Olha por cima do ombro direito. Vou chutar com a direita. Olha por cima do ombro direito. Vou chutar com a esquerda. Olha por cima do ombro esquerdo. Então, perna sempre flexionada na base. Base normal. Tá? E... Saltei. Vocês observam que eu desloco um pouquinho andando pra lá. Então, beleza. Pegou o macete do giro, passinho, saltinho. Não conseguiu. Colocou mais fácil. Já colocou ele virado pra trás pra chutar. Pegou o saltinho impulsionando com as duas pernas. Galera, não adianta fazer isso aqui, ó. Preste atenção. Ó, isso aqui impulsionando com apenas uma pence. Isso aqui tá errado, galera. Tá? Tá totalmente errado, beleza? Ah, preciso esticar as pernas. Não. Simplesmente é o chute. Foca no chute, beleza? Então, bora lá. Vamos fazer agora o chute normal. Eu simplesmente, eu passei um. Aqui um. Beleza? Vamos fazer do outro lado. O encaixe. Passei. Oh, chutei. Vou fazer pra cá. Olha o encaixe. Passei. Isso. Beleza, galera. Pegou esse macete? Agora é chutar normal. Tá? Lembrando sempre. Pinta. Pra poder chutar. Então, vamos observar que agora é normal. Normal, você simplesmente vai fazer o giro igual no chão. Eu sempre falo que o giro é a mesma coisa do chão. Observe. Tô aqui. Giro. Chuto. O pé não vai sair do lugar. Diz uma coisa. Vou fazer o giro. E chuto. Mesma coisa, galera. Tá? Simples assim. Aprendeu a chutar no chão? Aprendeu a chutar no chão? Jogou o jab? Bum. Chupou. Tanto do lado, como do outro. Tá? Jogou. Bum. Virou. Bum. Mesma coisa. Esquerda, direita. Tá? Treino dois lados. Jogou. Virou. Bum. Então, trabalhou os dois lados. Você vai conseguir chutar com os dois lados no ar. É a mesma base. Tá? Então, vamos observar. Joguei. Virei. Chutei. Vamos fazer desse ângulo aqui agora. Joguei. Virei. Saltei com chute. Vamos observar desse outro ângulo. Beleza. É um erro que os iniciantes cometem exatamente em fazer isso. Fazer de lado. Se vocês entenderem. Tô aqui. Ó. Dá esse saltinho e depois chuta. Esse é um dos maiores erros dos iniciantes, pessoal. Eu vou, ó. Dá esse saltinho. Quer dizer. Ou seja. É. Mostra o que você vai fazer. Então, eu jogo o jab. Faço uma finta. E vou dar um saltinho. Pra chutar. E ao invés disso, eu faço dois saltinhos. Tem que ser direto. Ó. Dessa forma aqui. Tá? Como com o dele. Trocando de bar. Jogou. Bum. Chutou. Vamos ver desse ângulo aqui. Pra chutar. Galera. Tem que ser feito dessa forma. E evitar esse vício. Joga uma finta. Jogou o braço. Tá na movimentação. Jogou a finta. Bum. Chutou. Tem que ser feito dessa forma, pessoal. E evitar aquele vício de dar dois saltinhos. Vamos observar aqui novamente. Movimentando. Jogou. Bum. Direto. Tá? Então, fica um movimento simultâneo. Vamos observar aqui. Bum. Tá? Então, galera. É isso. Tá? Trabalhar. Com a finta. Pra iludir o cara. E assim. Aplicar bem o golpe. Tá? Então, pessoal. Eu vou estar mostrando agora um pouco no saco de pancadas pra vocês. Beleza? E aí, galera? Quem não ouviu falar no Jaspio aí, galera? Eu fui fã do Jaspio. Mas eu sou fã do Jaspio, né? Tá aí, Léo! Um dos maiores heróis aí japonês, aquela armadura brilhante e tal, lutava pra caramba. Fez tanto sucesso, pessoal, que resolveram trazer um circo. Chamava-se circo Tóquio show. E escolheram aí um cara que é mestre de Kung Fu, né? De Sandar também, de boxe chinês. Pra, entre muitos, escolheram ele aí pra fazer o papel do Jaspio e representar aqui. E viajou por todo o Brasil aí, galera. Então, vou trazer essa entrevista aí. Vai ser top. Quem gosta do Jaspio, não percam. Logo, logo estarei trazendo essa entrevista aí. Os contatos já estão a todo vapor aí. Com fé em Deus, olha isso aí, beleza? Então, até a próxima, galera. Tamo junto, Sandar Line. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho